Este é um vídeo para ajudar a cuidar-se de si mesma, porque todos os pais merecem uma pausa. Equilibrar a vida profissional e familiar Para ser um bom pai ou mãe, precisa cuidar de si mesmo. Para que possa ter a energia física e emocional para cuidar da sua família. Por favor pense em apenas três coisas, pelas quais estás grato em tua vida. Uma imagem vale mais que mil palavras. Qual é a sua opinião sobre esta imagem? Filme Os Incríveis Cena do jantar com a família Por favor, pare para um minuto. Encontrar o equilíbrio Para alcançar um estado em que coisas diferentes ocorram em quantidades iguais ou adequadas, ou tenham uma quantidade igual ou adequada de importância. Que tal tentarmos estas ideias? Crie espaço para convidar os seus sentimentos e emoções e fale com eles. Ria e sorria sem razões. Veja a sua experiência infantil interior. Prioriza o seu tempo O seu tempo é urgente e importante É importante, mas não é urgente É urgente, mas não é importante Nem é urgente e nem é importante Exame os seus pontos altos e baixos Encontre tempo para pensar sobre as coisas positivas Tenha tempo para fazer tempo Porque está tudo planeando Seja realista Amanhã vai ser um outro dia Passe tempo com alguém que vai levantá-los e apoiá-los Faça as pausas Isto é muito importante e precisamos muito delas Mães, pais, avós, teus, tias, parentes, encarregados, legais Sim, nós podemos Precisas só de 5 minutos para cuidar-se de si mesma Podes praticar Com esses exemplos Saia fora para tomar um ar fresco Podes beber água Podes fazer exercício de respiração Aprenda de uma coisa nova que você gosta Escuta música para que podes sorrir mais Faz exercício para tirar a atenção E escreve 3 coisas Pão sobre a si mesma Não hesite em contactar o coordenador de serviços integrais Ou especialista em envolvimento familiar da sua escola Muito obrigado 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 Obrigado